Meus irmãos são meus money, é o bando, é o bonde, vamo Aqui é rap sujo desde que eu tenho 10 anos Big L, D, Roots, Khan e Linguistia, mano Pra um portão em rec, o meu teto é siciliano Olfato ou vida aberta, novato ou feto Mic nap, snag, mais respeito aos alvério True, a Gozolândia é o que eles querem, eu sei de certo Mas se sobressai por pôr em pauta, só assunto sério Batalha é o wind flow, flow, mic glock check MC de puff e pés, vai passar mal com os alquim dead Cristo benze sempre e os branquinho fede Ragaman na praça, rasta balançando os dreads E aí Rashid, foco na missão Kamal falou pra eu não, me conduzi por vacilão E bem preguiça traz a base, nós inteira a situação Cima de nós, só Deus humilde, né? Carta que eu sempre quis fazer pra suportar Todas as dúvidas que eu tive sem saber com quem contar E por que te idolatrar, se depois que o ser pegar Todos dizem que já era e nem tem mais por que rezar A minha fé move meus pés, pode parte Se eu movesse montanha, ia ser creche pra estudar Pois minha irmã não teve vaga, sem dinheiro pra constar E por que que outras ideias tem iPhone pra falar? E eu não fiz de porra louca, língua solta pra julgar Mas se a mestre tá no céu, tem que ter ideia pra trocar Peço por favor que tire esses comandantes da terra Senão suas datas de Natal serão comemoradas em guerra Ostentação move a nação, alienação, população Movimentada, estagnada por um bando de cuzão Cometa de falsidade, isso é um enfermo eclipse De tudo que a Bíblia fala, eu só prevejo o apocalipse Seja bem vindo ao país tropical, dificuldade é knockdown Discriminam qualquer ser, se não tiver valor em real Falou em falar real, é comigo mesmo tal Governo desgovernado, comandado por boçal É o baque, quem mata mais os moradores de rua A polícia, a fome ou craque O frio, a chuva, o pó, meu truto Inverno tá vindo aí, dois casacos e luvas Chapa, alimentar o morador tá hard Se o frango tá caro e ainda tem papelão na carne A cidade tá em greve, a situação tá grave Playboyzão comprando debaixo da ponte a tarde Eu ajudo a maneira correta, ajudando o morador de rua Favorecido, um praço de comida, um trocado casaco Meu mano pra roupa tá batido, divino Além da loucura não interfere É Zona Uet com a DL, vai No que eu vejo, eu só revejo Me complico, rico descrimina pobre Não tem lei nem causa nobre Não te cobre os que eu te cobre Politicamente fode Foi aí que eu escolhi um microfone, não revolvo Inspiração é chá das nove, catch rules rap corre Porque meu avô dizia, quem muito descansa morre Cedo, negou, letra rassura e relevou Puxa o currículo da Crio pra ver esse rap Nem tem que eu te abri medo na falta de várias Neguinho toma tiro no coco Ladrão toma tapa na cara Pôr não sabendo é na bola do molho O crime é igual rap com uma diferença só O mais rica é o que tem palavra e não o que vem de vó Já desandei nos meus B.O. Só que não relato de dó Vida é jab monstro pra quem não se move só Apenas um rapaz latino que cantava ver o que ó Desvendei minha epifania sobre efeito dominó Sacra só Costa é o lado que representamos bro Lapidamos flow Proceder Gold é o produto traficado pela firma Mesclado de beat rima mais conteúdo Apenas um